Para fazer então essa nossa picanha suína com abacaxi, o que nós vamos precisar? De uma picanha suína, pega uma bacana que tem um acabamento aqui de gordura, tá? Vinho tinto seco, abacaxi cortado em cubinhos, salsinha picadinha, canela em pó, cominho em pó, amido de milho, sal e pimenta. Quer a receita completa? É só entrar neste link que está aqui ou na descrição do vídeo no YouTube. Começando então, vamos fazer aqui uns recortezinhos, diagonais. Isso aqui além de ficar bonito, ajuda a derreter a gordura, tá? Então com calma. Outra coisa que ajuda a fazer também, ela não vai dar aquela encolhida, tá? Então ajuda em diversas coisas isso aqui. Vou cortar de assim e vou fazer o xadrez. E agora vamos no inverso, ó, em toda ela. Bom, isso feito, não vou temperar já. Temperar depois que ela derreteu uma boa quantidade de gordura aqui na frigideira. Então vou pôr ela com a gordura pra baixo, fogo médio ou baixo e vamos aguardar ela derreter a gordura dourando bem. Nesse ponto que nós começamos aqui, eu acendi o forno a 180 graus pro nosso forno ficar aquecido. Vamos aguardar dourar. Bom, ó, derretemos aqui bastante gordura. Derretemos bastante a gordura. Agora o que eu preciso? Eu vou temperar ela aqui. Vou temperar ela aqui com a canela, o cominho e a pimenta das aéle. Pouco de sal. E agora eu vou dar uma virada aqui, ó. Tá vendo? Eu dourei os dois lados, tá? Vou dar uma virada, ó. Pega bastante tempero nela, ali nos vãos que a gente fez da gordura, pega tempero e fica tempero na panela. Ela, do jeito que ela tá aqui agora, ela vai ao forno. Deixa o fogo aqui bem baixinho. Vamos lá, ela vai pro forno até dourar e dá o ponto que você gosta, tá? Eu gosto dela suculenta, sem estar cor-de-rosa. Você está precisando renovar a sua cozinha? Acesse o site da Gazin. É opção que não acaba mais. Vai lá, gazin.com.br. E a Gazin entrega em todo o Brasil. Enquanto isso, ó, nosso abacaxi vem pra cá. Fogo baixinho. Que a gente vai fazer um molho bem gostoso de abacaxi ou um chutney de abacaxi, tá? Com paciência aqui agora, até ele dar uma boa tostada, ficar bacana. Ó, já assou nossa picanha suída. Olha que espetáculo que ficou, hã? Que prato legal de apresentar. O que que eu tenho aqui na assadeira? Puro sabor. Então, eu vou pegar o vinho, vou jogar aqui e eu vou mexer bem isso aqui, que eu quero soltar essas partes saborosas aqui. Tá quentinho, deixa eu segurar. Vou mexer bem isso aqui, até soltar bem, tá? Enquanto isso, eu também vou, ó, colocar amido de milho aqui dentro. Do nosso abacaxi, que já tá num ponto bem bom, bem tostadinho, bem bacana. E vou mexer aqui também, ó. Isso é o sabor intenso do nosso chutney, do nosso molho grosso, que é um chutney. Ó, dissolveu bem. Eu vou pegar esse, deixa eu ver se já esfriou, já dá pra pegar. Vou pegar esse aqui, ó. Dá mais uma soltada, olha a cor que tá isso aqui, que joia, ó. Tão vendo, ó, um acastanhado joia. E juntando todo esse sabor. Tá bom assim? Além do que, você já dá uma boa limpada na assadeira, né? Hã? Tem essa vantagem também. Isso aqui agora, ó, vem pra cá. Agora eu aumento um pouquinho o foco. E vamos aguardar ferver pra engrossar. Ó, prontinho aqui, ó. O nosso chutney aí de abacaxi. Uma delícia. E agora vamos ajeitar aqui, ó. Só pra vocês verem. Ó. Olha que espetáculo. Hã? Não é de encher a boca d'água? Olha que ponto. Que carne deliciosa. Aí você faz algumas fatias, deixa um pedaço inteiro. Pra apresentar. Põe numa travessa bonita. Ajeita, né? Ajeita assim pra ficar bem bonito. E vamos pôr um pouco do nosso chutney. Uh, 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 uh. Que espetáculo. E agora é só salpicar um verdinho. E tá pronta essa delícia. Porque o que a gente quer é que você coma bem e beba bem pra ser muito mais feliz. Aqui, cozinhando com o chefe. Tchau, 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 tchau.